Alô, alô Marciano Alô, alô Marciano Alô, alô Marciano A crise tá virando sonar Cada um por si e todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia e pedindo alforia Porque tá cada vez mais Down, down, down 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 Alô, alô Marciano Alô, alô Marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha Muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um Ai, atola pra atola Alá A cada vez mais Down, down Down, down Down, down A society Down, down Down, down A society Down, down Down, down A society Alô, alô Marcinha, aqui quem fala é da terra, da baria, estamos em guerra Você não me imagina loucura, o ser humano tá na maior fissura Porque cada vez mais down, 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 down no high society Uh, gente filma, é outra coisa, entende? Down, 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 down no high society Down, 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 down no high society Ai, que chique é o jazz, meu Deus Ai, que chique é o jazz, meu Deus